Boa noite. Um aluno levou a arma do pai para a sala de aula de um colégio particular de Goiânia e atirou nos colegas. Dois meninos morreram na hora. Dos outros quatro alunos baleados, um está em estado grave. João Pedro Calembo era o filho mais velho de três irmãos. No aniversário de 13 anos, comemorado em julho, a mãe brincou, dizendo que o filho não gostava de ser chamado do apelido de Galã e que agora tinha um adolescente em casa. Ele foi a primeira vítima do tiroteio no colégio Goiáses e seria o principal alvo do atirador, um aluno de 14 anos. Nessa foto, João Pedro aparece ao lado de João Vitor Gomes, o segundo estudante morto. Outros quatro alunos, três meninas e um menino, também foram baleados. Tiago é pai de um dos feridos. Ele socorreu o filho e uma das adolescentes baleadas. Vi aquele tumulto policial lá, os bloqueios, entrei, aí ele foi me falar que era tiro. O policial pediu, como a ambulância não tinha chegado, o policial pediu para a gente trazer. A coordenadora, que segundo a polícia, impediu que o aluno continuasse atirando, chegou na delegacia para prestar depoimento de ambulância em estado de choque, acompanhada da diretora da escola. O pai do adolescente, major da polícia militar, também esteve no distrito policial, levando roupas e comida para o filho. Três dos quatro adolescentes baleados estão internados neste hospital de Goiânia. O caso mais grave é o de uma estudante de 13 anos que levou três tiros. Ela está na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Nas redes sociais, amigos das vítimas buscavam informações sobre o estado de saúde dos adolescentes. O tio de um dos estudantes estava revoltado. Uma arbitrariedade da escola não cuidar disso, para saber se um aluno entrou armado ou não. Uma escola tem que saber isso sim. Segundo as primeiras investigações, o atirador, filho de policiais militares, sofreia bullying na escola. O adolescente tem 14 anos e cursa a oitava série no colégio Goiáses, uma escola particular na zona leste de Goiânia. Segundo testemunhas, o garoto era criticado por colegas porque teria problemas com a higiene pessoal e sofreria bullying por causa disso. Esta semana, um dos alunos anunciou que traria um desodorante para a sala de aula. Hoje, ele trouxe o produto e o adolescente trouxe a arma do pai, uma pistola .40 da polícia militar. A polícia militar, ela confirma o fato, ele é filho de um policial militar nosso e a arma utilizada, uma pistola da polícia militar. O pai e a mãe são oficiais da polícia militar. Ele atirou em seis colegas dentro da sala de aula. Dois meninos morreram na hora. Quatro ficaram feridos. Na sala de aula, os alunos relatam que ouviram um barulho. Em seguida, o jovem disparou primeiro contra João Pedro. Segundo o delegado, a situação poderia ser pior se não fosse uma coordenadora. Ele disparou um carregador até acabar. Aí ele pegou um segundo carregador que estava na mochila dele e deu mais um tiro. Ele foi contido pela coordenadora da escola, que pediu a ele que travasse a arma e se entregasse. Segundo o próprio adolescente, ele pensou inclusive em suicidar. Ele foi dissuadido pela coordenadora da escola. Em depoimento, o adolescente disse que planejou o ato por dois meses. O estudante ainda contou aos policiais que se inspirou nos massacres de Columbine, nos Estados Unidos, e de Realengo, no Rio de Janeiro. Segundo ele, teve a vontade de matar mais. Isso durante o momento da execução. O jovem é definido por conhecidos como calado e solitário. Mais na dele, sempre sozinho, nunca fui tomado com ninguém. Sempre no colégio aqui, o menino nunca me deu trabalho para ninguém. Coisa assim que a gente não esperava dele. Os pais vão ser ouvidos da corregidoria da polícia militar. A polícia civil investiga o caso. O Ministério Público irá deliberar sobre a internação provisória desse adolescente, o Ministério Público e o juiz da infância e juventude. Vamos ao vivo à Goiânia com o repórter Paulo Henrique Santos. Boa noite, Paulo Henrique. Onde está o jovem que atirou contra os colegas? Boa noite a todos. O atirador, um adolescente de 14 anos, vai passar a noite na carceragem da delegacia. Isso porque ele vai ser ouvido novamente amanhã. E ainda nesse final de semana, o juiz da infância e juventude deve decidir pela internação provisória. Os legistas do Instituto Médico Legal divulgaram agora há pouco o laudo preliminar. E os corpos de João Vitor Gomes e João Pedro Calembro já foram liberados para as famílias. O velório dos dois adolescentes começa daqui a pouco e eles devem ser sepultados na manhã deste sábado. Em nota, a direção da escola Goiásis disse que toda a equipe está consternada e que não vai se manifestar por enquanto. De Goiânia, Paulo Henrique Santos.